Salve rapaziada, o Bebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser um daqueles vídeos comentando, reação, análise aí sobre uma coisa que eu acho que eu não cheguei a fazer ainda, que é corte de podcast. Não quero tornar isso um hábito, porque em grande parte dos cortes a gente tem muita coisa superficial, mas em assuntos importantes eu acho que é válido, eu acho que é válido, né? E eu prefiro sempre estar reagindo, analisando ali o do Casa das Rimas, porque ele junta compilado, com batalha, com store, com podcast, eu acho que somente o podcast ou reagir não cabe, né? Mas em alguns assuntos importantes eu vou reagir aqui ao que falaram, analisar e passar a minha ideia pra vocês. E nesse caso aqui me chamou atenção, algumas pessoas me pediram, já tinham pedido antes até pra falar sobre essas questões, e aí saiu esse vídeo, a Thumbnail me chamou muita atenção, que é o Mamute falando 20 anos de corre pra eu chegar no evento e me ameaçarem, então eu achei importante trazer isso aqui. Eu não vi o vídeo, então eu não sei nem o que se trata, mas creio que tem a ver com o cenário atual, então eu resolvi trazer. Vamos ver isso aqui. Mamute fala sobre o problema das plateias e as batalhas de rima. 3, 2, 1... Entendi. Eles já viveram tudo aquilo e eles continuam vivendo a cultura de outra forma. Aí você pega, mano, nossos jurados. Ah, quem são os jurados que você pegou em si? A gente tem um time de 3 jurados, que a gente vai variando de evento pra evento. Que é o Mota, que dispensa apresentações, organizador de estudantes, ainda batalha em várias batalhas, é o jurado da aldeia quase toda semana. Ótimo. O Jay Lukey, que é organizador da batalha da Rubi, que é o famoso quarto jurado lá da batalha do Johnny. Mano, tá nas batalhas, mano, ele tá organizando Santa Cruz. Há quantos anos que ele organizava Santa Cruz já? E tá aí acompanhando, assinando na direta. E o Emissionário, que é um parceiro nosso que é da organização do CPBMC, que ele vem... Mano, eu conheci o Emissionário numa roda de rima em 2005, mano. 18 anos atrás, mano. O maluco faz rap já há 20 anos. Ele entende a parte técnica do fazer o rap. Ah, mas ele não está nas cenas de batalha ativa. Ele não tá rimando. Desde a primeira seletiva do CPBMC, ele tá com a gente. Entendi. E além disso, ele acompanha a cena o resto do ano, tá ligado? São pessoas que estão ativas na cena de batalha e que têm um critério técnico. E que agora têm uma metodologia. Que dá pra conseguir... Tá ligado? É sobre isso mesmo, tipo, estar ativo. Acho que a melhor forma de tirar qualquer dúvida de algum jurado é só ele estar ativo. Porque já mostra que ele é um cara que já tá... É, é um bom ponto. Tem que estar ativo mesmo. Tem que estar ativo mesmo. Tem que estar ativo, acompanha as batalhas ali e tudo mais. Porque é uma coisa, tipo assim, eu entendo. Você falou do Tagarela, ele acompanha pela internet. Só quem sabe disso é você. Entendeu? A gente talvez não saiba disso. Então o cara tá ativo mota. Pra mim é um excelente exemplo. O Baweb, você, tá sempre ali. É, eu sou mais. O Baweb, agora perdemos o Baweb. Mas o Baweb, ele nunca pôde ser jurado do circuito porque eu não gosto dele. Nossa, eu tô forte agora. Mentira, o Baweb nunca pôde ser jurado do circuito porque ele sempre disputou, mano. Ele não pode, né? Quem disputa não pode, tá ligado? Por mais que ele parou numa outra fase, ele não pode julgar o estadual se ele já disputou a parada. Ele não pode julgar o nacional se ele já disputou o regional. O do nacional discorda um pouco. Então tem vários, mano, que as pessoas pedem, não, mano, porque o Zem tinha que ser jurado do nacional. Como por exemplo vai ser jurado nacional se ele disputou o estadual? Esse ano ele poderia, mas ele tá na Europa. Você acha que ele vai voltar da Europa pra ser jurado nacional e tomar hate? Ele tá na Europa? Passa meu favor, não tem como, não tem como. Tá ligado? Porra, tipo... E vários MC que não disputam não querem ser jurados. Por quê? Porque a cena não valoriza, a cena dá dessas, tá ligado? Eu vou chamar o Winnie, tipo, o Winnie pra ser jurado. Vai ganhar o quê com isso? Ele vai querer? Ele não vai querer, velho. Não vai. Porque ele sabe que se ele for jurado, votar contra um cara que hoje, semana que vem, o cara vai ficar falando, tipo, merda dele porque ele votou e vai, tipo, o fã clube do cara vai atacar ele e vai fazer panela contra ele. Big Mike, mesma coisa. Exato, grafite, mesma coisa, tá ligado? A gente deveria fazer um debate com você também aqui. A gente fez um debate com o Kraut, o Baweb e o Gomes sobre os jurados. Exato. E lançaram uma coisa que eu até concordei, do voto, na verdade, do jurado secreto. Eu não concordei com isso, não. A plateia sabe quem é o jurado. Eu falei que sou contra o SISP, a gente sabe quem é o jurado. Só que eles não aparecem. A plateia não precisa saber quem é o jurado. Eu não concordo com isso, não. E eles votam e ninguém sabe quem votou. Só o apresentador já tá com ponta aqui e fala. Porque aí evita o hate pro jurado. Só que aí, mano, a gente tem uma parada que é a seguinte. Ah, quem votou em quem? Ah, não se fala. Pô, mano, o cara ganhou porque o Mamute quis que o cara ganhasse. Eu não sei quem votou em mim. Tá ligado? É. Só o Mamute sabe? Olha, que história é isso que só o Mamute sabe? Ah, que história é isso que esses jurados não existem. Ah, esses jurados votaram, mas mudaram os votos. Porque, mano, é aquilo. Exatamente, eu falei a mesma coisa. Se o jurado não vai se expor pra falar que votou em você ou não... Alguém vai tomar essa bucha, mano. E só eu vou saber, tipo, quantos votos teve um, quantos votos teve outro? Tipo, os caras vão me acusar de estar falando pra quem eu quero. Tá ligado? E vão acusar o jurado de votar pra quem eu quero, tipo, de manipular a parada. Vai ser mais acusatório de manipulação se você não sabe quem é. O jurado, ele mostra a cara justamente pra você saber quem votou contra você. Pode preservar, é no vídeo do YouTube. Não mostrar no vídeo do YouTube. Até isso, eu entendi. Mas tem que estar ali pras pessoas verem que existe mesmo. Tá achando uma salinha, não apresentou pro público. Não funciona isso, Bila. E grava, né? E aí depois o MC pode tirar a satisfação com o jurado. Isso não funciona. Você votou em mim, votou naquilo. Ele consegue ver quem votou nele e o motivo. Mas a plateia e o público não. Porque plateia e o público precisam saber pra quê. Não sei também. Eu acho que não faz pra mim diferença saber se você votou nele ou não. Pra mim não faz. Só faz sentido, só faz diferença se ele ganhou ou perdeu. O que você acha sobre isso aí, Mabuti? Mano, pode ser uma, você tá ligado? É uma saída, eu acho. É, estrutura. É, não tem estrutura pra fazer isso. Porque assim, pro jurado tá escondido numa salinha, você tem que ter uma estrutura de transmissão live. Por exemplo, lá na Esquinta BDA há 5 anos? Acho que foi. Foi 2020. O Dimas voltou de casa. 21. Só que ele aparecia. Se ele não aparecesse e só gravasse a cara dele fazendo, seria uma estrutura. Ele não precisa estar exatamente no local. Mas e se cai a internet? Já fudeu. É, tem essas correções, né? Tá ligado? Se cai a internet e o cara não escuta, se o som falha, o microfone, o áudio... É, tem outras maneiras. Pode ir no WhatsApp, vai fazer outras coisas. Tipo, dá pra achar soluções. É isso, tipo, a questão... Passa por muitas coisas que a gente fala da batalha de Dimas. Geram novos problemas, cara. A gente passa por um problema básico de estrutura. Sim, estrutura. Tá ligado? Tipo, eu não consigo colocar uma live, tipo, pros jurados, dedicada, tipo, ao vivo, em tempo real, pra não atrasar o evento. Porque essa questão do Dimas ainda teve um negócio que foi, mano, na pandemia, tudo tava diferente. O evento era outra dinâmica. O nosso evento, ele tem que ser mais dinâmico. Tem que ser mais rápido. Eu não posso ficar esperando o delay da live pro cara votar, tá ligado? Demorava pra caralho, mano. Desfira a batalha. Desfira a batalha, tipo, acaba com o timing do evento e tudo mais, tá ligado? Então, tudo... Então, uma bucha foi eu, né? A gente vai colocar uma girada de máscara, tá ligado? Em cima do palco. Tá ligado? Ninguém vai ver que é uma mochila toalha. Então, é essa a parada. Os caras vão sair do moto, né? Botar uma roupa preta. Ninguém vai ver que é uma roupa preta. E, assim, eu acho que o jeito certo de resolver isso... É o moto e o atlas. Ninguém sabe o que é. É aprender a respeitar, mano. É. Não tem isso aí. Tá ligado? Tipo, é difícil respeitar o trabalho das pessoas, mano. Ah, mas no futebol a gente xinga o juiz. Já tá errado, mano. Depende de como você tá xingando o juiz, já tá errado. Tá errado pra caramba. Tá ligado? O cara tá ali pra, tipo, seguir as regras. Tá ligado? E fora que o juiz lá ganha mó dinheiro, né? O jurado não. A batalha não ganha nada, né? É o que eu falo pros caras, mano. Tipo, a não ser que eu acredite muito no seu projeto, eu só vou ser jurado da sua batalha se você me pagar uma grana muito próxima ao prêmio. É. Porque senão não vale a pena. Tá ligado? Da aldeia foi o Alan, né? O Alan e o Baweb. Olha, é fogo, mano. Essa coisa desanima, né? Desanima muito. Sim, mano. Porque é cabuloso, mano. Você faz vários corres, tipo. E é uma parada que dói quando é o Joãozinho23 da internet. JoãozinhoGamer123 lá no Instagram com a foto do Naruto. Falando, ah, porque você é burro, você não sabe de nada. Não dói, mano. Só que é os malucos que te veem na rua toda semana. Falando groselha na internet. Desmerecendo o seu corre. Depois vindo apertar a sua mão. Isso gasta a sua cabeça. Tá ligado? Ah, caralho. Existe gente que vai, tipo, falar, ah, mano, foda-se. Não vou mais trocar ideia com esses caras. Pá, pá, pá. Tem gente que vai continuar convivendo. Tem gente que vai surtar e vai falar, mano, estão falando mal de mim pelas costas. Eu não quero mais sair na rua, velho. É isso mesmo. Tem vários... Porque os caras também não têm coragem de vir debater, tipo, de um jeito normal. Não tem até hoje um que vai debater. Vai falar, tipo, ah, não sei o que lá. Esse é o pior pra mim. E vai ficar falando mal de você pelas costas. Esse é o pior. E isso vai gastando a gente, esse desmerecimento da parada na rua. O Bairro não falou sobre isso. Dez anos, mano. Dez anos, vinte anos. Faz vinte anos que eu acompanho a cena. Faz dezoito que eu participo dela ativamente. Faz doze que eu organizo batalha. Tudo isso, mano, pra ser tirado pra lixo por uns moleques de dezessete anos que chegaram agora na cena. E aí vem um monte de Joãozinho Gamer, um, dois, três, com a foto do Naruto me xingar. Tá ligado? É questão de respeito, mano. Tipo, você não precisa concordar com tudo que eu faço porque eu tô na cena há mais tempo. É, eu discordo de várias coisas do momento. Você não precisa abaixar a cabeça pra tudo que eu falo porque eu sou mais velho. Só que, mano, simplesmente respeitar a construção que a gente tem nessa parada. Tá ligado? É, sobre isso mesmo. Porque nós já apanhou, literalmente já apanhou pra que essa parada hoje possa existir dessa forma. O Baib falou sobre isso, porque ele parou por causa disso. Não é nem porque o Joãozinho Gamer aí, três, dois, um, falava uma merda. Porque ele não sentia também o acolhimento de quem ele tava defendendo. Não, mano. E aquilo, tipo, vinte anos acompanhando o bagulho, dezoito anos fazendo acontecer. Pra chegar num evento e ser ameaçado de violência por um cara que, tipo, não é da cena. Por um cara que só foi lá pra ver um amigo. Desmotiva isso aí. Tá ligado? Dá ódio. Eu não tô nem ganhando pra isso, irmão. Eu vou precisar andar de segurança. Entendeu? Tipo assim, falou tudo, mano. Falou tudo. Eu não sei se esse... Eu vi que saiu um corte também da situação que teve o regional da Baixada. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre também. Mas sobre isso que o Mamu te falou, cara, é muito real. É muita gente que não faz parte da cena. Que não convive. Que não sabe nada sobre querendo opinar. Acho que se a gente pudesse resumir é isso. Tá ligado? É muita gente aleatória, cara. Provavelmente eu nem sei sobre muito essa situação que aconteceu na Baixada, né? Que ameaçaram lá os caras lá. Enfim. Mas eu posso até trazer o corte depois, que nem eu já disse. Provavelmente quem quis treinar são pessoas que não estão no dia a dia. O cara que convive em batalha todos os dias, mano. Que frequenta. Que consome o conteúdo de fato. Que acompanha de fato. E não vê um corte de 10 segundos e acha que o MC dele é um deus. O cara que conhece a cena, ele jamais ofenderia outra pessoa desse jeito. Não existe. Tá ligado? Existem poucos casos de MCs que desrespeitam jurados e organizações. E a gente sabe exatamente quem são essas pessoas. Mas no geral, 99,9999% das pessoas envolvidas na cena de batalha. No geral, tipo organização, jurados, MCs e público. Que de fato acompanha. Tem maior respeito. Só que infelizmente, a grande parte do que consome no geral. E não que acompanha a ferro e fogo. Que só vê de vez em quando. Não sabe nada, mano. E é desrespeitoso. Tá ligado? Eu tive que ver um comentário. Tipo, me marcando. Eu respondo em algum post. Tipo, todo dia aparece, né? Um cara falando. Você é louco, mano. Máximo respeito. Nada contra você. Mas você não tem que ser jurado, não, mano. Você não sabe de nada de ser jurado. E aí uma pessoa embaixo respondeu. Como ele não sabe de nada de ser jurado? O BaWeb é o melhor jurado do país? Não sei o que. Aí o cara falou. Você é louco, mano? Acompanho batalha já no TikTok e no YouTube já faz mais ou menos um ano. E só vejo reclamação desse BaWeb. Cara, por esse comentário. Você vê que o cara, ele não sabe absolutamente nada do que ele tá falando. Ele é um cara que veio de uma nova geração, que ele não sabe nada sobre a minha história. Ele não sabe nada sobre batalha de rima. E ele acha que ele sabe porque ele vê vídeo no TikTok há um ano. E pelas coisas falaciosas sobre a minha pessoa, ele criou um pressuposto pra assumir a ideia de que eu sou ruim. E eu não julgo ele. Porque sabe quem que é o culpado de tudo isso? Organizações, páginas de batalha, MCs. Que não ajudam. Porque se isso chegou pra esse cara desse jeito, é porque não tinha outro lado defendendo. Vocês entendem o que eu digo? Eu não vi nenhuma página aí de Instagram dessas daí que faz post todo dia aí pros MCs hypados. Falando, ó MC tal, olha que legal o verso que ele mandou aqui. Nossa, ele olha o drip dele. Olha não sei o que. Todas essas porras dessas páginas que falam de batalha. Que falam que é de batalha de rima, mas não é porra nenhuma. Eu não vi nenhuma dessas me defendendo. No máximo, sessão de rap. Postou um corte meu do... Deu falando no meu react. Não me defendendo, mas postou um corte meu explicando em relação ao voto meu do Johnny. Mas também nada demais. Então assim, nenhuma página pula na bala. Mas elas pulam na bala pra falar de polêmica. Se saísse, por exemplo, vou inventar uma polêmica que não existiu, mas se no dia da BDA 7 anos, sei lá, o Johnny tivesse me ofendido no palco, tipo, começasse a me xingar, me desafiasse, desse uma bololô. Sei lá, aconteceu isso. Você pode ter certeza que até em todas as páginas. Mas não teve uma página falando, Baweb e Alain estão sofrendo ameaças, não sei o que, vão parar com essa porra, que o jurado tá trampando. Não teve isso. Então, olha como o bagulho é mais enraizado do que vocês imaginam. Aquele cara que eu falei pra vocês, que comentou me ofendendo, falando que veio batalhar um ano por causa do TikTok, do Instagram e do YouTube. Ele tem essa ideia comprada já, porque quem fornece não faz nada pra mudar. As organizações não pulam na bala dos jurados. Eu posso falar que o Ana Rosa pula, porque eu sou organizador do Ana Rosa e eu defendo os jurados, custe o que custar, mano. Eu vou até citar uma situação que teve no Ana Rosa faz umas duas semanas aí. Foi na batalha entre Basque e Nicolas. A plateia tava muito na bala do Nicolas, votou no Nicolas, acabou o round dos caras, Nicolas, eu já tentei cortar isso, porque isso daí interfere no voto. Os jurados dos dois foram no Basque. E aí eu ouvi um, não sei o que, alguém falando, ah, filho da puta. Tá, aí eu já virei na hora e falei, quem que falou essa porra aí? Quem que falou filho da puta? E eu tipo assim, eu tava no palco, eu sabia que quem tinha dito tinha sido do lado direito. Que eu escutei vindo daquela direção. Eu falei, quem que foi que falou aí filho da puta? Aí eu olhei assim, levanta a mão aí quem foi? Aí a pessoa não levantou. Aí um cara lá no meio, pegou e levantou a mão assim, eu falei, foi você? Aí ele, falei, foi você irmão? Aí ele, não. Falei, então por que você tá levantando a mão? Ele, ah, porque eu não achei justo. Eu falei, a vida é injusta irmão. O bagulho é democracia, mano. Você não tem que ser obrigado a gostar de nada. Olha a ideia, o cara ele levantou a mão pra ser provocativo por uma atitude de defesa pelos jurados. Tipo assim, não foi ele que falou filho da puta. Mas ele quis me provocar ali na hora porque ele não concordou com o voto. Olha como o bagulho tá deturpado, mano. Que porra é isso, mano? Peraí, que porra é isso? E o cara que chamou de filho da puta no final das contas nem levantou a mão. Porque peidou, porque fala filho da puta no meio da multidão. Mas jamais falaria filho da puta cara a cara pro jurado ali. Então, cara, é toda uma questão enraizada. Eu pulo na bala dos jurados. Eu pulo de qualquer organização. Se eu tô em qualquer batalha que for e eu vejo alguém atacando o jurado, tipo, vaiando. Mano, eu pulo na bala na hora. O que é diferente de discordar de resultado. Teve uma batalha recentemente que eu participei. Eu cheguei na final contra o MC. E o jurado votou no outro cara. Eu não achei. Eu achei que eu ganhei. Não concordei com o resultado. Fiquei na minha. Depois o próprio jurado veio até mim e falou. Ah, você achou que você ganhou? Eu falei, eu achei, mano. O cara falou, ah, mas você... Não, mano, eu achei. Minha opinião. Não vou questionar seu voto. Eu sou jurado. Mas eu achei que eu ganhei. Mesmo não concordando com o voto do cara. Se eu visse alguém perseguindo ele, ofendendo ele, tentando tretar com ele. Eu ia pular na bala, mano. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não acontece isso. Eu fui massacrado. Eu fui perseguido por apenas fazer um trabalho. E ninguém pulou na minha bala, mano. Alguns MCs pularam na minha bala depois de alguns dias. Mas no momento ali, no ápice da merda, nas primeiras 24 horas, ninguém falou porra nenhuma. Deixaram. Eu me fudei ali, mano. Eu e o Alange largaram a gente ali. Falaram, ó, se vir aí vocês tudo. Ninguém pulou na bala. Nem organização, nem MC, nem página nenhuma. E eu não tô atacando ninguém, não. Só tô explicando que toda essa merda acontece porque quem tinha que pular na bala não pula, mano. Tá ligado? Não adianta nada depois, seja lá quem for, seja a organização, MC, podcast, página de rap, depois de dias se manifestar. E, novamente, não estou atacando ninguém, só tô falando que é um fato. Tá ligado? Enquanto não tiver a proteção das pessoas que têm a influência na parada, as coisas vão piorar. Porque o público, ele vai consumir aquilo que chegar pra eles. Imagina assim, ó, um jurado tá tomando hate do público na batalha. Acabou o evento, já tem store da própria batalha se manifestando, falando pra parar com isso. Todos os MCs juntos, fazendo store, vamos parar com isso, não sei o que. Porque, cara, você ameniza 90%. Porque os fãs dos MCs que perderam, por mais que eles estejam inconformados com o resultado, se eles escutarem do seu próprio ídolo um pedido desse, grande parte deles se acalma. E aí diminui o hate no cara. E aí o cara pode continuar trampando. Então não existe isso. Os MCs... Ah, mas é muito fácil você falar isso, sendo que você perde uma competição e ainda tem que defender o cara que te eliminou. Ele não te eliminou. Ele só votou. E se você tem o mínimo de profissionalismo, sim, mano. Você tem que ter empatia até pela pessoa que tem um... 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 Um cargo que tem a ver com votar, mano. Tá ligado? Ah, mas jogador de futebol e juiz... Os caras comparam futebol com batalha? É a coisa mais imbecil que existe. A única coisa que eu comparo é no sentido do desrespeito, tá ligado? Existe, de fato, o desrespeito com o juiz também. Só que ainda assim o juiz não vai ganhar tão mal. O juiz não é uma figura, tipo, pública, assim. Ninguém nem lembra do juiz. A não ser que você seja, tipo, aquele... O fortão lá. O Aron, o nome dele. Aí os caras conhecem. Mas a grande parte do juiz, os caras nem sabem quem é. É um cara só que tá... Que se formou ali no bagulho ali. Que tem a... Que fez ali o curso pra virar juiz. Ninguém sabe da existência desse cara. Ele apita o jogo. Os caras até podem xingar ele. Ninguém vai vir nunca mais. Agora os jurados de batalha... São rostos mais... São rostos mais frequentes, tá ligado? As pessoas vão perseguir mais. E não ganham nada, mano. Eu posso falar, mano. Tipo assim... O que eu ganhei pra ser jurado na aldeia... E eu não tô questionando a aldeia. Mas foi um valor normal. Comparado ao que os MCs ganharam. Tá ligado? E um valor que se eu pudesse voltar atrás... Eu voltava, mano. Fava, não, mano. Quero mais. Mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás... Eu não ia pedir mais, não. Eu não iria por dinheiro que fosse. Qualquer um, mano. Podia ser qualquer valor. Juro por Deus, mano. Eu não iria, mano. O cara podia me oferecer 100 mil reais... Que eu não ia ser jurado. Foda-se, mano. De verdade mesmo, mano. Não vale, mano. Minha cabeça, ela vale mais que qualquer dinheiro, mano. Eu não... Não quero destruir meu psicológico por causa de dinheiro, não, mano. E pra quem sabe, mano. Sabe que eu fui jurado naquela porra daquele evento lá? Não porque eu queria dinheiro. Mas porque eu queria ajudar, mano. E novamente, eu falo porra do evento mais como um monte de falar. Nada contra a aldeia. Eu gosto de todos os organizadores, inclusive. Todos são parceiros. E foi muito lindo o evento, inclusive. Mas... Cara, é uma ingratidão absurda. Então tudo que o Mamute falou, eu concordo praticamente com tudo. E é muito importante uma coisa que ele falou ali. Não é porque eu tô mais tempo que você precisa concordar com tudo que eu faço. E é exatamente isso que eu falo, mano. O Mamute, ele tem muitos pontos que eu não concordo com ele. Desde a parte organizacional, a parte de júri. Que ele já deixou clara qual que é a opinião dele. Eu não concordo com um monte de coisa do Mamute. E não no sentido de que ele tá fazendo é ruim, não. É mais uma questão de percepção. Ele tem um modo de ver as coisas dele, eu tenho o meu. E não quer dizer que eu esteja certo também. Mas eu não concordo com muita coisa que o Mamute faz. Mas eu respeito pra caralho ele, mano. Você organizar o CPBMC, você sabe o que que é, mano? Vocês não fazem ideia, mano. O que é que você organizar um circuito no estado inteiro. O estado de São Paulo. É uma loucura. Os caras viajam pra par de lugar. Não ganham um centavo com essa porra, mano. Tá ligado? Então assim, tem que respeitar, mano. Tem que respeitar. Cara, o fato de jurado ter que estar ativo, eu concordo. Eu acho que não pode ser uma pessoa que não tá ativa. Mas existem também outras questões pra fazer o cara ser jurado. Não pode ser um cara que quase não frequenta a batalha. É um cara que vem há pouco tempo. Tem que ser ativo. Tem que ter uma bagagem. Tem que ter uma metodologia. Isso é o mais importante. Metodologia. Não pode ser por AX. Mas achei que isso aqui ganhou. Não, cara. Tem que ter um método. Tá ligado? Pra diminuir a margem de erro. O lance de não poder ser jurado porque eu rimo. Isso eu concordo em partes. Eu acho que isso tinha que ser travado por barreiras. Por exemplo, se eu tentei classificar pro regional. Não consegui. Eu posso ser jurado do regional, do estadual, do nacional. Não haveria problema. Cheguei no regional, participei do regional. Aí eu concordo. Não tem pé nem cabeça pra ser jurado do estadual. Agora, parei apenas no regional. Não cheguei no estadual. Eu acho que daria pra ser jurado no nacional sim. Não é nenhum absurdo. Porque não é uma coisa que vai interferir tanto. Mas eu entendo o questionamento. E eu acho super válido. E não discorda. Tipo, ah, não tem que ser jurado se participou. Tudo certo. Eu acho que é um ponto principal. E por mais que eu discorde, eu acho que tá certo. Tá ligado? Enfim. Jurado sem aparecer. Isso eu já falei aquele dia lá com o Kralke, com o Gomes. Isso não funciona. É uma ideia totalmente nada a ver. Tipo, assim, não funciona e nunca vai funcionar. Não tem pé nem cabeça. Porque a culpa vai cair pra alguém. Tá ligado? Então não adianta. Enfim. Esse bagulho de xingar a juiz que os caras fazem no futebol. Novamente. O jogador de futebol ganha milhões. O juiz ganha um salário relativamente bom. E ninguém nem sabe da existência dele. Pra batalha, mano. Tá ligado? E outra. Também nem tem o que xingar, mano. Eu já dei esse exemplo, né? Uma vez eu fui num jogo de futebol faz uns meses atrás. E todo mundo começou a xingar o juiz, mano. Ei, juiz, vai tomar no cu, não sei o que. Na hora, quase que eu fiz a mesma coisa. Porque eu tava com raiva do juiz também. Só que aí eu veio... Eu falei, não, mano. As pessoas fazem isso comigo, mano. Os caras me mandam tomar no cu. Como é que eu vou fazer isso? Na hora eu falei, não. Eu vou ficar quieto, mano. Guarda aí minha raiva, minha calma e pensei, né? Não faz sentido eu xingar o cara. Se todo mundo tivesse essa leitura, de na hora que for fazer o bagulho... Não, peraí, mano. Não tem por que fazer isso. Eu acho que falta isso, mano. Falta as pessoas tentarem ser um pouco mais racionais nesse sentido, tá ligado? Eu não concordo com vários jurados e por quantas vezes eu discordei de resultado. E nos bastidores, com pessoa, com amigo meu, eu falei, ah, aquele filho da puta, não sei o que. É normal. Isso é normal. Aí você xingar o cara pessoalmente, ele ouvir que você tá xingando ele. Você ir na DM do cara, encher o saco dele. Cara, você fala lá do jurado. Na hora, no momento do calor, pra você, sua mina, seu amigo, sua família. Isso não tem problema, mano. Porque a gente é ser humano, tá ligado? Não tem problema nenhum. Mas você pegar e ficar perseguindo o cara, atacando o cara, pôr o pilha pra outras pessoas atacarem. Cara, isso não cabe. Isso que o Mamute também falou, faz muito sentido do bagulho do... As pessoas, elas te tratam de um jeito e fazem outra coisa. Já teve várias situações que pessoas me ofenderam, fizeram um monte de coisa e depois eu vim pagar simpatia. Várias situações. Mas várias situações. Teve situação já do cara pegar, me ofender no Instagram e um post aleatório que me marcaram. O cara não pensar assim, ah, o Boyber nem vai ver essa merda. O cara me xingando, me carcando lá, falando uma pá de merda. E aí, na mesma semana, vindo me cumprimentar na Batalha da Norte. E aí o cara veio me cumprimentar e eu falei, opa, você não tava me xingando aquele dia lá no Instagram? Aí o cara já ficou... Não, mano, não é bem assim, hein? Não é bem assim, né? Vai, toma teu rumo, sai andando, não quero nem falar com você, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, eu sou chucro nesse ponto. Então, se um dia eu fizer isso com você, saiba o que é porque eu tô observando as coisas, mano. Tem várias situações de pessoa que fez isso. Eu já vi gente, quando eu tava rimando, a pessoa me desmerecendo na plateia, de longe, lá no meio. Tipo, debochando, fazendo sinal de negação, tipo, até quase vaia. Aí, quando acabou a batalha, passou o evento, a pessoa, mano, você rimar muito? Eu falei, não, não rimo muito, não. Você não me vaiou? Você não me desmereceu? Você não ficou olhando com cara de deboche pra mim? O que que você tá querendo tirar uma foto comigo agora? Tirar uma foto você sozinho aí, tá ligado? Então, assim, o que mais tem é gente falsa nessa porra, mano. E reafirmo, enquanto eu não tiver ajuda das organizações, dos próprios MCs e das páginas, dos canais, não vai funcionar as coisas. Digo e repito, se todos os momentos onde os jurados foram perseguidos, eles fossem ajudados, as coisas estariam melhor. E esse público de imbecil que tá surgindo aí, que não respeita ninguém, que só quer saber de gritar pro seu MC favorito, que tá cagando pra tudo, se respeito a pessoas como o Mamute, por exemplo, o nascimento desse público é culpa de vocês aí, ó, que não defenderam os jurados, que deixaram a merda rolar, entendeu? Vocês deixaram a bosta acontecer, mano. Vocês deixaram o caos acontecer. E agora essa água vai bater na bunda, porque isso volta pra vocês, mano. Principalmente vocês MCs, mano, que reclamam tanto de jurado, e agora que tá se criando todo esse monte de absurdo na cena, tá voltando pra vocês. Então fica a reflexão, mano. Concordo com praticamente tudo que o Mamute falou aqui. E é isso, mano. Foi bom trazer esse vídeo pra falar algumas coisas importantes. Que isso, gente. Vou trazer mais duas batalhas ainda hoje. Sobre o áudio do Barreto lá, que eu gravei o vídeo do Casa das Rimas, talvez eu faça o que umas pessoas falaram, que... não sei. Na real, não sei se eu vou postar aquele áudio ou não, e eu vou ver o que eu vou fazer. Não tô muito afim, não. Talvez eu espere passar umas duas semanas e regrave o vídeo, e fale de novo tudo que eu tô sentindo de uma maneira espontânea, e eu vou ver o que eu faço. Mas é isso, gente. Tem muito mais pra falar, não? Tamo junto. Satisfação e heróis.